seus herdeiros, seus sacerdotes, seus reis. Isso nos é revelado na parábola do filho pródigo, contada por Jesus, onde o filho mais novo pede ao seu pai parte da sua herança e deixa a sua casa. E longe da morada de seu pai, gastou os seus bens e dinheiro de forma irresponsável. Então, a região onde ele estava foi solapada por uma grande fome e ele começou a passar necessidade, se dando conta da boa condição que seu pai tinha, arrependido, ele regressa à casa de seu pai e pede que ele o contrate como um empregado. Mas o seu pai grande alegria acolheu o seu filho e o perdoou de seu erro. O filho é uma alusão a nós, filhos, que necessitamos voltar à nossa casa, uma vez que o lugar onde estamos não é o nosso lar. E por fim, o pai é uma alusão a Deus, o nosso pai que aguarda pacientemente o nosso retorno para casa, para a pátria celestial. Podemos escapar do inferno somente por meio de Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é o único que pode nos salvar do pecado, da morte, do diabo, do inferno. Ele é o único que pode nos reconciliar com Deus, nos dar acesso ao céu, nos fazer participar da sua glória. Ele é o único que pode nos transformar, nos libertar, nos curar, nos restaurar, nos abençoar. Ele é o único que pode nos amar, nos perdoar, nos aceitar, nos proteger, nos sustentar, nos guiar. Para escapar do inferno, precisamos crer em Jesus. Precisamos reconhecer que somos pecadores, que estamos perdidos, que precisamos de salvação. Precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus, renunciar ao mal. Precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Entregar a nossa vida a Ele. Seguir os seus ensinamentos. Obedecer aos seus mandamentos. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos viver para a glória de Deus, e não para a nossa. Para escapar do inferno, precisamos perseverar em Jesus. Precisamos continuar na fé, na esperança, no amor. Precisamos crescer na graça, no conhecimento, na santidade. Precisamos frutificar no Espírito, nos dons, nos ministérios. Precisamos resistir ao diabo, ao mundo, à carne. Precisamos suportar as provas, as tribulações, as perseguições. Precisamos anunciar o Evangelho, fazer discípulos, edificar a igreja. Precisamos aguardar a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a nova criação. O inferno é uma realidade terrível, que devemos evitar a todo custo. Deus não criou o inferno para nós, mas para o diabo e seus anjos. Assim como nos é dito na passagem Mateus 25, 41, onde Jesus revela. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda. Malditos, apartai-vos de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas que todos se arrependam e sejam salvos por Jesus. Jesus é o único que pode nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, a vida abundante, a vida verdadeira. Ele é o único que pode nos fazer felizes, aqui e agora, e para sempre. Jesus também nos revela que o mundo não é um lugar perfeito, sendo cheio de imperfeições, assim como o mesmo nos diz na passagem em João 16. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Por isso devemos sermos serenos no pensar e no agir, e nos atermos às palavras do nosso Salvador. Pois Ele não se alegra em nos ver angustiados, sem paz e com a fé exaurida. Por fim, o inferno não foi feito para punir o homem, mas o diabo e seus anjos. Mas aqueles que têm comunhão com o diabo e seus comparsas, seguem o seu caminho e ensinamentos, serão tratados como eles e compartilharão do mesmo fim que eles. Por isso, esteja em paz e siga os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Assim, o seu fardo será leve e sua vida tranquila. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Até a próxima.